MÚSICA MÚSICA O Nekrosma dele, cara O Zoroark Aqui, ó, o Zoroark dele O Zekron A Magic Chunk A gente trocou A Pedra da Mega Evolução E o Cloycer dele Aqui e as coisinhas, mano Tanto que ele me deu até esse arsinhozinho aqui, mano Mas, pois é, né A gente vai ter que honrar o legado do Golden agora E vamos tentar ganhar esse torneio por ele, galera Já que ele não está mais na série Mas, mano, eu já vou pedindo pra vocês deixarem o like Que, mano, eu estou... Mano, eu estou... Eu estou bem feliz Que o Golden me deu os Pokémon dele Mas eu estou triste porque ele saiu da série Mas, cara Vamos já abrir aqui Esses packzinhos aqui de Poké-Lucky, né, mano Porque, cara Deus do céu Meu Deus do céu, cara Vamos ver Se o... E o Golden me deu bastante Poké-Bola dele aqui, galera Mano Cara, não tem Master Ball ainda, mano Caramba, galera A gente vai ter que contar com a sorte aqui Pra gente poder pegar aqui os Pokémonzinhos, mano Deixa eu colocar aqui meus Pokémonzinhos aqui Beleza Deixa eu pegar agora aqui Os mais... Os menos melhores, né Deixa eu pegar aqui Beleza Vamos pegar esse aqui Esse aqui Esse aqui Vamos aí Esse aqui E esse daqui, mano Tá bom Bora pegar E bora já tentar Abrir daquele jeitinho Aqui, mano Bora ver se dá pra dormir primeiramente, né Porque, né Vamos ver aqui Tá bom Tá bom Tô dormindo, tô dormindo Beleza Dormiu, mano Pra, né Parar de chover E... E parar E ficar de dia, né Tá bom Bora vir aqui Que eu quero abrir bastante Poké-Lukezinhos aqui, mano O que é isso? Você tá aí doido Mano Bora já Abrir igual uma... Igual louco Mano Bora abrir igual louco As Poké-Lukezinhos aqui, mano Que eu quero pegar bastante Poké-Lukezinhos aqui, mano Que eu quero pegar bastante Pokémon, hein Ou derrotar bastante Pokémon Bora vir aqui Beleza Tem algum Pokémon interessante? Olha, um zero a hora Tem como eu batalhar com ele? Acho que não, né Tá bom Bora vir aqui Ah, tá aí falando de Pokémon legalzinho até Vai, toma esse hipnose aí, bichinho Beleza Deixa eu dar um Thunder nele Pra não causar... Ah, ele tem Recovery Esse filho é da mãe? Tá bom Pode pá, então Morreu Morreu Tá bom, mano Muito da hora Vem aqui Bora Hum, não tá spawnando tanto Pokémonzinho da hora Ah, um Thunder Ah, é mais ou menos Eu não curto tanto ele, não, galera Calma aí Ah, por sorte A equipe Rock Que ali que spawnou Não pegou nenhum Pokémon meu, galera Que Deus do céu Beleza Beleza, beleza, beleza Okzinho Okzão Morre, urso Beleza Deixa eu ver se eu consigo pegar esse Thunderous aqui Pra ir pra ir pra minha coleção, galera Ele evitou o ataque Ah, então esse Thunderous é bom de defesa É isso Ah, tá Deixa eu ver aqui Beleza Ah, mano Matei ele de novo, galera Que que é isso Ah, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Eu tô abrindo Pokélunk aqui Feito um doido, galera Meu Deus do céu Do nada Me spawnam um Pokémon grande desse, galera Olha o Darkrai, mano Tá bom Calma aí Ai Ai, galera Ai Ai, tá largando Tá bom Ai, caramba Aqui tá lagando, galera Nossa Nossa, nossa, nossa Tá bom Parou de lagar Parou de lagar Tá bom Ai, ai Tá Tá bom Parou de lagar, né Ai Tá bom Parou, né Obrigado Tá bom Vem aqui Darkrai Vou dar uma hipnose em tu Ah, ele me deu hipnose Olha que sacana Tá bom Então 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 Eu vou me curar lá de novo Curar meu Pokémonzinho, né Porque, né Eu não vou deixar meu Darkrai Que é um Darkrai Com hipnose Mano Você tá doido Deixa eu ver aqui Tá bom Deixa eu pegar Deixa eu curar Ok, ok, ok Está curando-se Beleza, mano E, cara Esse treco do Golden Me deixou bem triste Até, cara Porque vocês sabem Que o Golden aqui Ele tentava roubar Nos Pokémon Mas eu gostava dele Na série, né Mas fazer o que, né Foi decisão dele Então tá, beleza Tá bom Deixa eu vir aqui Tá bom Tá abrindo, tá abrindo Olha um Gengar, cara Um Heracross Tá bom Eu tenho mais três packs Aqui de Pokélunk Pra abrir, mano Não vai vir praticamente Quase nenhum Pokémon da hora Hein, galera Morre, osso Beleza Eu tô abrindo aqui As coisinhas, mano Ó um Celebi Vou tentar capturar, cara Será que vai dar muito dano Esse Dragonite, mano? Eu espero que não dê tanto dano assim, né? Tá bom Roast Voador Voador Dá muito dano Voador Será que dá muito dano, galera? Ah, não Eu recupero vida Com esse Roast Beleza Tá bom Eu acho melhor A gente trocar de Pokémon Bora Pega aqui, ó O nosso Agron Tá bom Rock Tomb Será que dá muito dano? Nossa Não dá nada de dano no bicho Iron Tail Ah, Iron Tail Dá um danozinho legal Tá bom Mais um Iron Tail Beleza Ah, ele tá atirando minha vida E colocando pra ele Olha que bicho sacana Nossa Que bicho sacana, galera Ah, beleza Ah, beleza 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 Captura aí Capturou? Ah, não capturou Tá bom Mais uma Vai Ultra Vol Vai Fica aí Celebizinho Hum Ah, ele não vai ficar aqui não? Pode crer então Pode crer então Celebi Pode crer Não, não Fica aí Ah, eu tô Ele Eu não tô conseguindo dar o meu hipnose Nesse bicho Não pode crer então Celebi Morre aí Não, não, não Esse Celebi me deixou brabo Esse Celebi me deixou brabo Demais Ah, um Trico É Não tava vindo tanto Pokémon da hora Nessa Pokelookzinha aqui Galera Tá bom Deixa eu vim aqui Beleza Olha um Tandoros Laranja Cara Que que é isso Você tá doido Eu acho que eu não tenho ele ainda, né Vou tentar capturar Vamos tentar Ai caramba Eu apertei em correr no Tandoros Tá bom Hipnose Hipnose? Não vai dar hipnose não? Então morre aí Tandoros Beleza Correr Beleza 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 Tá bom Não tava vindo tanto Pokémon da hora Dessa vez Galera Ai Bom Tô abrindo aqui Ah Um Intelio Uma Ux Não É que eu não tô gostando tanto de Pokémon assim Galera Tá bom Mano Bora continuar abrindo aqui Porque né Ah Um Shellwood Eu vou capturar Eu vou capturar Vou tentar capturar, né Beleza Beleza Mais um deles pra ficar esperto Beleza Agora vai amassar A Ultra Ball Tá bom Ficou? Ah Ele não ficou Galera Vem Chegãozinho Vem Venha 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 Três Fica Ficou Eba Isso aí Galera Tá bom Bora ver aqui Olha na ganadeu ali Cara Daorinha Pena que eu já tenho Tem duas na ganadeu aqui Caramba Você tá doido Galera Vocês tão doido Beleza Vamos continuar Vem aqui Tá bom É galera Não tá vindo tanto Pokémon da horinha Meu Deus Galera Tá bom Mano Eu vou Eu vou abrir essas aqui E eu vou parar Agora Mano Cara Não tá vindo Pokémon da hora Mano Esse vídeo já tá longo Eu quero ver Mano Vamos ver ali Quais pokémons O Golden Me deixou Mano Vamos ver aqui Deixa eu só curar Os pokémonzinhos Beleza Cura 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 Belezinha 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 Ok Bora colocar aqui Nos aleatórios E bora ver aqui Mano Quais pokémons O Golden Me deixou Mano Tá bom O Arcel já tinha Todos aqui Eu já tinha Beleza Então nos aleatórios Dois Ele me deixou O Zekrum Bora pegar aqui Zekrum Cloyster Não Magic Chan O Cloyster Aqui O Zoroark Dele Ele amava tanto Esse Zoroark Galera Tá bom E o O Tiranitar Que ele me deu Cara Meu Deus do céu Foi tanto pokémonzinho Que ele me deu Meu Deus Tá bom Cara Tem a Magic Chan Aqui Que tinha A pedra Da Mega Evolução Dela Tá bom Mega Evolui aí Magic Chan Ok Mano Olha que Bonitão Cara Tem também O Cloyster Do Golden Que tá Tá bem Forte Tá muito Muito forte Aqui ó Galera E tem os movimentos Aqui Mano Shell Smash Aqui ó Muito Muito Da hora Cara Muito da hora Tem aqui O Zoroark Do Golden Mano Muito daoraço Tem o Zygarde Aqui mano Tem o Zygarde Do Golden Cara Aqui ó Que já tinha As células Tá level 100 Então pode ser Que eu use Olha Que da hora E também Tem o Tyrion Que esses foram Os Pokémons Que ele me deu Assim Que tinha mais Sentimento Pra ele Mas cara É isso Mano Esse aqui foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Mas mano É isso Falou E eu fui Tchau Tchau